O Nicásio criticou o fandom Doc Shoes, ele disse que a força que alimenta a permanência da Amanda vem de um fandom de um casal que não existe e que isso aqui fora é considerado quase como uma religião. Abre aspas para o Nicásio. Sabe o que me deixa triste? É porque lá fora tem uma legião formada por um fandom de que uma fanfic de um casal que nunca existiu e isso é o que alimenta a força da Amanda aqui dentro. A Domitila que estava na conversa virou e falou ou ela está fazendo uma coisa muito mirabolante do outro lado que a gente não sabe. Alguma coisa está acontecendo naquele quarto que a gente não vê. Aí o Nicásio discordou e falou Não gente, não. Você tem ideia do que é isso lá fora? É quase como uma religião. Isso me deixa triste porque não é uma realidade, sabe? É um grupo devoto para a vida, para tudo para poder fazer isso. É isso que alimenta essa permanência dela, avaliou o Nicásio. A gente vê isso acontecer, mas eu acho, Fefito, que eles não estão mais apegados. É porque o Nicásio também está com as informações de fora, né, e tal, do lance do sapato. Prazo de validade. Eu acho que ele não pegou o que aconteceu depois. Com o sapato saindo, o pessoal esqueceu essa história de Doc Shoes, pelo menos eu avalio dessa maneira. E eles estão apegados à vítima Amanda, tadinha, ficou sozinha no jogo, foi abandonada e trocada pelo sapato e tal. As pessoas, eu estava ouvindo um áudio num desses Spaces, as pessoas estão agora idolatrando apenas a Amanda. Elas esqueceram boa parte daquilo que tinha ali do sapato e começaram a ficar apegadas a ela. Eles deram estrela para o sapato. Eles compraram uma estrela para ele, não lembra? Sim! A gente falou disso aqui, é verdade. Eu concordo com você, mas o que interessa é que a gênese desse grupo foi num casal que nunca aconteceu. E não chegou nem perto de acontecer. Então, tem uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente precisa entender que a Amanda nasceu de uma história de amor platônica por parte de sua torcida. que é uma pena, na verdade, que está faltando essas pessoas caírem em si e, sei lá, pensar o jogo como jogo mesmo. Mas, também, vida que segue, sabe? O Fred vai ficar rico, a Aldo Mitzila vai ficar rica, esse povo todo vai ficar rico. E a gente vai continuar pobre votando aqui.